Fala galera, beleza? Jaqueta Anália trazendo mais um modzinho top pra vocês Então galera, hoje eu vou estar liberando pra vocês o American Truck Simulator atualizado Tá na versão 1.5.1.2S com 10 DLCs, ok? Vocês estão vendo aqui galera, ó As DLC que já vem nele, tá galera? DLC mesmo, ó A Halloween PaintJob, a criação de volante e a criação de roda, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui galera, a penca de mod que funciona nele, ó Olha aí, ó Ele já vem com o Peterbilt 389, tá galera? Continuar o jogo aqui pra vocês verem Peço desculpa aí, mas eu tô com uma forte inflamação na garganta aí galera Então não tô podendo falar muito, tá? A gameplay vai ser mais... Mais quieta hoje Alguma forte inflamação na garganta aí Vai tá na mão de Deus, né? Daqui a pouco a gente tá melhor aí com a graça de Deus Aí galera, ó Olha que top pra vocês, ó American Truck Simulator 1.5.1.2S galera, ó Mais 10 DLCs, tá? Peterbilt 389 aí, ó Funcionando de boa Vocês curtir aí, ó Comem aí, se é buzinar Ó Então é isso aí galera Pra quem gosta do ATS, tá? Tá aí a última atualização do American Truck Simulator Na versão 1.5.1.2S, ok? Funcionando de boa galera Com uma penca de mod Como vocês mesmos podem ver Vou pegar uma carga muito louca aqui Se o meu parceiro pinga Aí deixa nos comentários aí galera Quem quiser um pack de mod aí Pro American Truck Nessa versão aqui galera Eu vou tá fazendo a criação aí, ok? Mas deixa nos comentários aí quem que é Peguei uma carga muito louca agora aqui Que deve ser difícil demais de dirigir esse negócio Pra quem quiser essa carga aí galera É só deixar nos comentários aí Que eu vou tá liberando aí, ok? Ela pode tá junto no pack De mod aí, ó Olha só pra vocês verem que loucura que é isso aqui Não sei nem se esse caminhão vai ter força Pra puxar esse negócio O negócio é doido mesmo Aí galera Olha o tamanho dessa carga Olha que top pra vocês verem Será que a gente sai daqui? Com certeza não, né? Mas vamos tentar Olha o tamanho desse bicho O Peterbilt tá apanhando aqui Como é que a gente vai fazer pra sair daqui? Isso aqui eu quero ver Ah, já saímos por aqui mesmo Não é em qualquer lugar que passa não galera Olha só o tamanho disso aqui, ó Olha o tamanho dessa carga aí, ó Fazer uma curva bem aberta Aí ó, vamos ver Vamos ver E se agora a gente sai daqui Aí ó Primeira parte vamos fazer Não magrão Tem que entender que eu tô com uma carga pesada Uma carga grande Então pode enfiar Faltou força no Peterbilt Bom Vamos na zero Senão não vai sair daqui Não adianta Aqui, agora vai Aí galera Olha o tamanho disso aqui Essa carga aí do meu parceiro pinga Tá galera Olha só pra vocês ver o tamanho desse negócio O caminhão não pega 50 por hora nem no choro Fiquei alerta ligado do começo ao fim da viagem Senão tu não faz E agora? Será que vira? Será que vira galera? Vai pegar a placa Derbamos a placa então Não dá nada O bicho é muito grande E como não tem articulação Fica difícil de virar mais Vamos tentando Aí ó Vocês estão vendo lá no espelho galera? Olha o tamanho da carga Aí pra vocês terem uma noção E magrão Sai daí que eu quero passar Faltou um batedor né gente Faltou um batedor aí pra gente conseguir Dar um grau Vou pra rodovia Que na rodovia vai Não tem Pega tudo Os cordão Não tem choro Como ela não tem articulação Fica difícil Vambora 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 Tá perdendo te apanhando Tá perdendo te apanhando Mais uma curvinha aí na frente Mais uma e vamos pra rodovia Então é isso aí galera Deixa nos comentários aí Quem quiser um pack de mod Pro American Truck aí A gente pode estar montando E colocando esse guindaste aí Junto aí São algumas cargas aí Que o Pinga passou pra gente Então Estou liberado Vou liberar pra vocês aí Ok Vá magrão É sério que tu vai parar aí Então vou passar por cima do teu carro Não quer nem saber Ah o outro caminhão também Beleza Show Tudo pra ferrar com os outros Cês são foda Não Cês são foda mesmo Mas eu vou passar por cima Não quero nem saber É Tu foi pra trás agora? Certo Agora tu vai pra trás Filha da puta Filha da puta Filha da puta Certo Agora tu vai Ah vai vir pra frente ainda Então tá bom Então fica aí É Não tem jeito Filha da puta Não vai deixar o cara passar mesmo Tá louco Vai te lascar Filha da puta Vai tomando teu rabo Ah que legal Onde é que tu foi cair Né canuzinho Tu também é foda né Marinho Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Mas olha isso Nem que os alertas ligados O cara não pode passar 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 O cara não pode passar